Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, meu muito obrigado a todos e para você que está conhecendo o canal pela primeira vez, esse é o canal FJS Machetaria e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um trabalho que eu estou fazendo aqui que é o revestimento interno de uma caixa, tá? E na sequência eu vou passar para vocês todos os detalhes dessa caixa que é muito interessante e o convite de sempre, acompanha o vídeo aí passo a passo sem pular etapas para você não perder nenhum detalhe. Ok, na continuação aqui agora pessoal, essa aqui é uma das partes que vai na caixa interna, essa aqui é uma divisória na parte de baixo, que vai aqui embaixo e essas três aqui fazem parte dessa divisória aqui, ok? Para fazer esse revestimento aqui eu utilizei esse tecido aqui que é um tecido aveludado, muito bom para trabalhar em forração de caixa e isso aqui é fácil de encontrar em grandes lojas que trabalham com tecido, com couro, com alguma coisa desse tipo. A cola utilizada, cola transparente dessa da cascola, uma cola muito boa para trabalhar com revestimento em caixa, pelo menos para mim é. E agora eu vou começar por esse aqui ó, quando eu faço a colagem eu colo a peça, eu corto o pedaço inteiro e colo por completo, tá? Vou cortar desde que a madeira já esteja preparada para depois fazer os encaixes. E agora eu vou só cortar aqui ó. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal.